Cochonilha e pulgão de carapaça é um grande problema para quem cultiva orquídeas. Só que esse problema só vai existir se o seu ambiente de cultivo for um ambiente abafado, sem ventilação. E isso é mais do que certo. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é prover mais ventilação para suas plantas, seja no seu orquidário, na sua casa, na sua varanda, onde você estiver cultivando orquídea. Tem que ter bastante ventilação. Não é ventilação de ficar balançando o vaso das suas orquídeas, não. É ventilação de corrente de ar passando pelas folhas, pelas raízes, pelos vasos e por aí vai. Ok? Depois de fazer tudo isso, o que mata inseto é inseticida. Não é fungicida, não é bactericida. É inseticida. Use inseticida para matar cochonilhas e pulgões.